O Allsport se apresenta Direto do Festiário O que esse gol significou não na sua vida no Flamengo, mas na sua vida pessoal? Ah, eu tenho muita gente que torce por mim, desde quando eu vim de Brasília, minha mãe, minha família, então é um motivo de orgulho muito grande, porque todo mundo é rubro-negro e o sonho da minha avó era ter um filho jogador, isso aconteceu com o neto Então, graças a Deus, hoje está tudo dando certo, então é isso que é importante a gente estar sempre com os pés no chão para conseguir chegar em algum lugar na vida